Deus enxuga as lágrimas dos seus olhos. Eu sei que por muitas vezes a tristeza bate profundo no nosso coração, eu sei que por muitas vezes é difícil continuar, mas lembra de uma coisa, Deus é aquele que transforma o pranto em riso, Deus é aquele que faz com que as lágrimas sejam transformadas, convertidas em brados de vitória. Eu sei que por muitas vezes o nosso coração está inquieto, está entristecido, eu sei que por muitas vezes nós estamos olhando para um lado e para o outro e perguntando, Deus, será que a minha história vai terminar desta maneira? E é nessa hora que nós precisamos confiar, e é nessa hora que nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor, porque toda lágrima dos nossos olhos ele enxugará, toda tristeza do nosso coração ele sanará. Eu profetizo sobre você aqui agora, dias melhores e dias de alegria, dias de felicidade, dias de contentamento, o Senhor te dá. Você crê nessa palavra? Então recebe aí e declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, se é para você, não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir esta palavra e você vai ser o canal de benção. A Bíblia nos diz, queridos, que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Sim. Sabe o que é que a palavra de Deus está nos falando? Que Deus é poderoso para alegrar o nosso coração. Deus é poderoso para alegrar a nossa vida, Deus é poderoso para trazer um novo tempo para nós. Eu sei que passamos por noites escuras, eu sei que passamos por situações onde as lágrimas rolam fáceis. Lembra de Ana? Ana era afrontada, humilhada, envergonhada e ela chorava. Mas quem viu Ana chorar também viu Ana se alegrar. Quem viu Ana prantear também viu Ana bradar vitória. Porque Deus transformou a tristeza em alegria. Eu quero declarar que assim também vai ser na tua vida. Eu quero profetizar sobre você, talvez tenha alguém que está aqui dizendo, mas Natália, eu tenho passado por um período tão longo de tantas tristezas. Eu tenho passado um período tão longo de tanta humilhação. Eu tenho chorado, eu tenho passado por momentos onde parece que as coisas nunca vão se ajustar. Onde parece que as coisas nunca vão se organizar. Onde parece que só há perda para mim, só há prejuízo, só há vergonha, só há humilhação. Mas Deus manda dizer para você nesta hora, essa página na tua vida vai virar, você crê? Levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre você, Shirley, profetizo sobre você aqui agora, meu amor. Que essa página na sua vida virará. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, onde havia tristeza, onde havia angústia, onde havia dores, vergonha, o Senhor está transformando esta situação em testemunho de vitória. Deus está entrando com providência, Deus está entrando com misericórdia. Deus manda dizer, você vai ter motivo sim para se alegrar. Recebe a palavra profética. Queridos, eu sei que por muitas vezes há um grito preso na nossa garganta. Não é desse jeito, Aline? Obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Por muitas vezes há um grito preso na sua garganta. Ei, por muitas vezes há uma lágrima, sabe? É escondida no canto do olho que você não deixa rolar. Porque tem lugares que você não pode. Não pode se expressar, não pode chorar, não pode demonstrar. Mas Deus manda dizer que conhece a dor do teu coração. Deus manda dizer que sabe muito bem pelo que você está passando neste lugar. E não é o final da tua história, não. Deus fala para você, levanta a tua cabeça. Porque dentro do cenário que parecia completamente contrário, é exatamente lá que eu te darei alegria. É exatamente lá que eu te darei satisfação. É exatamente lá que eu mostrarei o quanto eu sou contigo. Descansa o teu coração. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. É tremendo. Deus é Deus de reviravolta. Talvez tenha alguém que está comigo aqui agora que está dizendo, Natália, eu preciso de reviravolta. Nayara, levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Talvez você está dizendo, é tanto tempo vivendo a mesma situação que eu nem sei. Se eu posso viver algo novo. Eu nem sei se ainda há esperança para mim. Eu nem sei no que eu ainda posso esperar, o que eu ainda posso contar. E Deus te trouxe até aqui para dizer, descansa o teu coração e confia, porque o teu cenário por completo mudará. Descansa o teu coração e confia, porque mais uma vez mostrarei o quanto eu sou contigo neste lugar. O inferno não prosperará. Estou transformando a lágrima em alegria. É o que Deus manda te entregar. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com brados de vitória colherão, com brados de alegria, irão colher. Você está entendendo? Por muitas vezes a gente vai plantar chorando. Por muitas vezes a gente vai edificar lamentando. Por muitas vezes a gente vai se esforçar, sabe? Com o coração dolorido. Só que Deus manda dizer para você, o esforço de hoje valerá a pena. Graciela, levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida que nesta hora Deus manda dizer que o esforço de hoje valerá a pena. O esforço de agora valerá a pena. Deus mais uma vez mostrará o quanto ele é contigo dentro deste cenário. O inferno não prosperará. Eu sei que o inimigo tem unido forças contra a tua vida, tem levantado pessoas para te atingir. Eu vejo pessoas abrindo a boca até para te caluniar. Só que Deus fala para você, descansa o teu coração porque diante dos teus inimigos eu irei te justificar. E o inferno não prosperará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. Deus cuida de nós. Deus faz na nossa vida. Deus age na nossa história. Nele nós podemos conciar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Lorena, levanta as tuas mãos. Obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus multiplique. Que Deus prospere. Que Deus abençoe. Que o Senhor faça com que aquilo que era tristeza para o teu coração se transforme em alegria. Aquilo que era preocupação transforme-se em motivo para comemorar neste lugar. É o que eu profetizo sobre você. Alegria e vitória. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais aqui comigo, que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique e blinde as tuas finanças é o que eu declaro sobre você aqui e agora, sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, Deus cuida de nós. Grazi, papai, manda falar para você por muitas vezes você tem se cansado porque as tuas mãos têm trabalhado em algo que parece que não vai dar o resultado desejado. Por muitas vezes você tem se sentido ficando para trás como se as coisas para você não fossem acontecer, como se todo esforço que você faz fosse por água baixa, mas Deus manda dizer descansa o teu coração porque dentro deste cenário eu irei te honrar. Deus manda dizer que está entrando com misericórdia e providência na tua vida. Eu vejo Deus prosperando. Eu vejo Deus ampliando e multiplicando. Deus fala para você aqui agora. Aquieta o teu coração porque eu vou mostrar para quem duvidou de você que fui eu que te levantei e sou eu quem faço você avançar e prosperar neste lugar. Eu vejo prosperidade te alcançando, viu? Recebe a palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é lindo. Deus cuida de nós. por muitas vezes a nossa caminhada será de lágrimas. Não é, Helen? Não é desse jeito? Muito choro, muita lágrima, muito pranto, dores que não adianta você tentar explicar para as pessoas porque elas não vão ouvir. Porque elas não vão entender. Deus manda dizer que um dos sentimentos mais fortes que está batendo no teu peito hoje é a incompreensão. A incompreensão de alguns contigo tem te machucado porque tem pessoas que não faz o mínimo esforço para te entender. E Deus manda dizer não te preocupa não. Porque onde não fizeram esforço para te entender é lá que eu vou te justificar. Eu vejo Deus te honrando diante deles, viu? Eu vejo Deus te fazendo bradar a vitória onde muito te fizeram chorar. recebe. As lágrimas estão sendo trocadas por largos sorrisos. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora. Não fica só para você não, tá? Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, como é tremendo saber que é um Deus que cuida de nós, um Deus que move na nossa vida. um Deus que age dentro do nosso cenário. Eu sei que por muitas vezes parece que está tudo perdido. Sabe? Parece que está tudo perdido. Não é desse jeito? A palavra do Senhor vai nos falar que lá estava Ezequias, rei, um homem de autoridade, de posses, de recursos, mas que estava diante da morte. e ninguém podia fazer nada por ele, nem ele mesmo podia se socorrer. E a palavra de Deus nos diz que ele sabia que ele desceria à sepultura porque Deus avisou. Deus mandou avisar que a história dele estava próxima de se findar. Porém, o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou aos pés do Senhor. queridos, nós temos testemunhos de homens e mulheres de Deus que choraram aos pés do Senhor. Não tinham alternativa, não tinham possibilidades, não tinham condições, não. Mas tinham lágrimas nos olhos e uma oração sincera no coração. Você está entendendo? E Deus ouviu o clamor. A Bíblia diz que ele voltou-se para a parede, clamou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorou na presença de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o escutou, o Senhor o ouviu e acrescentou na vida dele aquilo que faltava. Fechou a sepultura, repreendeu a morte e trouxe uma longa caminhada para ele. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu não sei o que você está colocando aí no altar. Eu não sei o que você sabe está direcionando a Deus. Eu não sei. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor agora em oração, inclamou em súplica, mas em nome do Senhor Jesus você obterá. Eu quero declarar que assim como Ezequias teve testemunho para contar, assim como Ana teve vitória para comemorar, você está entendendo? assim como aqueles que plantam em lágrimas, voltam colhendo, cantando brados de vitória, você também fará. Deus é lindo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã, ou seja, sempre vem um novo dia para nós, sempre vem uma nova fase para nós, sempre vem um novo tempo para nós, sempre vem algo novo da parte de Deus para nós. tem gente que está dizendo mas Natália, a minha vontade agora é de desistir, é um grito preso na garganta, é uma vontade de chorar, é um aperto no peito, é uma angústia dentro da alma que tem hora que eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus manda dizer confia, confia, não desiste, porque eu sou contigo, eu sei da tua luta, eu sei da tua guerra, eu sei da tua trajetória e não irei te abandonar, ao contrário, eu serei contigo, as tuas lágrimas serão testemunhas de que eu opero milagres, é o que Deus manda entregar, Eliane, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, meu amor, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre a tua vida, as tuas lágrimas ainda serão testemunho, sabe, de que Deus opera milagre, Deus manda dizer assim para você, uma página na tua vida vai virar, algo vai ficar para trás, algo vai ficar para trás e um novo tempo para você iniciará, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, queridos, é tremendo, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa caminhada, por muitas vezes parece que a gente está sendo vencida, parece que a gente está sendo fracassado, derrotado, não é? Só que Deus te trouxe até aqui para dizer, não levanta a bandeira antes do tempo, não se rende antes do final da guerra, porque ainda tem muita coisa para acontecer neste lugar, não se entrega agora, porque ainda tem muita coisa para você vivenciar, ainda tem muita coisa para você viver, você está ouvindo Graziele, levanta aí as tuas mãos, ela colocou que Deus continue te abençoando grandemente, amém, meu amor, obrigada, obrigada por ser canal de benção sobre a minha vida, obrigada por estar juntinho, obrigada pelas palavras proféticas, eu profetizo, que haverá testemunho novo, que haverá testemunho de vitória, testemunho de alegria, eu declaro que em nome do Senhor Jesus muita coisa vai ficar para trás e vai fazer parte do passado e de um testemunho de superação dentro da tua história, porque Deus te sustentou até aqui, não foi por acaso, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Deus sustentou você até aqui, é o que Deus manda falar para você que está aí comigo agora, Deus, te sustentou até aqui, Deus te sustentou até aqui, é o que Deus manda te entregar, declara aí, a mão de Deus me sustenta, a mão de Deus me sustenta, a mão de Deus me sustenta, queridos, tem horas que é só Deus para nos ajudar, tem horas que é só Deus para ser na nossa vida, tem horas que é só Deus para nos socorrer, tem horas que se não fosse a mão de Deus, a gente não ia aguentar, a mão de Deus nos sustenta, você está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Sabrina, levanta aí as tuas mãos porque eu vejo uma luta tão grande que não é de hoje uma perseguição, sabe, onde tudo que você tenta, de repente, quando parece que vai alavancar, começa a declinar, a ponto de você desanimar e falar, mas Deus, eu vou desistir, porque não importa o quanto eu faça, não importa o quanto eu tente, não importa, não importa, parece que dá errado, parece que não acontece, parece que a coisa não se realiza, só que Deus manda dizer para você aqui agora, Deus manda dizer para você aqui nesta hora, aquieta o teu coração, porque eu sou contigo, aquieta o teu coração, porque eu vou te dar sim testemunho para contar dentro do cenário, o inferno vai voltar de mãos vazias, o inferno vai perder mais uma vez, você está entendendo? Deus manda dizer para você, ei, você não vai ficar de cabeça abaixo onde você está, tem alguém querido que estava conversando com Deus e dizendo, Deus, não me deixa viver essa vergonha, não me deixa aqui sendo humilhado, assim como Ana dizia, sabe, para Deus, assim como Ezequias pedia o seu milagre ao Senhor, assim, você tem feito aí, clamado, orado, buscado, e Deus tem lhe ajudado, porque se não fosse ele te levantando pela manhã, tem alguém aqui, queridos, que tem sentido um peso ao levantar pela manhã, um peso ao se colocar de pé, parece que o dia já começa com um ar de fracasso para você, parece que o dia já começa com uma sensação de tempo perdido, você olha e diz assim, para que mais um dia para acabar tudo do mesmo jeito, mais um dia para as coisas ficarem tudo da mesma forma, mais um dia para eu estar sem saída, sem solução, e Deus manda dizer, não, mais um dia para a tua galeria da fé, porque mais um dia será vencido, o diabo querendo ou não, porque ele queria te destruir, queria te deixar, sabe, na lona, ele queria te colocar no chão, tu sabe disso, tu sabe disso, quando tu levanta pela manhã, não é um simplesmente levantar não, é uma vitória sobre o inferno querido, porque tem batalha espiritual, gente aqui que sabe o que é estar deitado, antes de você decidir colocar os teus pés no chão, e você já está sendo, ó, bombardeado, onde o inimigo está dizendo, para que você vai levantar, levantar, ei, essa hora, fica mais um pouquinho aí, porque se você levantar agora, não vai fazer diferença, ah, se você se esforçar ao máximo, não vai, não vai, não vai dar em nada, você não vai ter condição mesmo, para que você vai novamente para lá, para passar a mesma humilhação, para passar a mesma vergonha, joga tudo para o alto logo, desiste de tudo, é uma guerra espiritual antes de levantar, tem gente aqui que sabe, declara, é verdade essa palavra, declara aí, é verdade essa palavra, Laura, levanta aí as tuas mãos, meu amor, eu vejo uma guerra, eu vejo uma batalha, eu vejo uma luta, por muitas vezes, antes de tu levantar da cama, tu está sendo bombardeada, o inimigo tentando te fazer ficar, sabe, esgotado em cima da cama, só que Deus manda dizer para você aqui agora, como soldado, ele te ergue, como soldado preparado para a batalha, ele te levanta, e como soldado vitorioso, Deus coloca nas tuas mãos bandeira de vitória, não é tempo de desistir, você vai alcançar os seus objetivos, não vai desistir no meio do caminho, porque Deus te ajudará, recebe esse renovo da parte de Deus, Luana, levanta as tuas mãos, a tua determinação, a tua ousadia, a tua intrepidez, incomoda tanto o inimigo, que tem hora, que ele tenta atingir o teu emocional para te minar, tem horas que ele tenta atingir o teu emocional para te parar, dizendo que você não tem, sabe, condição, dizendo que todo esforço não vai dar em nada, que vai ser mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, que vai passar, e você vai estar do mesmo jeito, não adianta você intensificar os teus investimentos, não adianta você se lançar naquilo que você quer, porque você fracassará, é isso que o inimigo fica soprando no teu ouvido nos últimos dias, só que Deus manda dizer assim, eu te coloco de pé e envergonho o inferno, porque mais uma vez você venceu, mais um dia você venceu, papai está dizendo assim, mais um dia, que era para ter sido jogado no lixo, ei, você, é, você se colocou de pé e na medida do possível, na medida do possível, você fez o que você podia fazer, e Deus manda dizer que você fez o que você podia fazer, agora o que você não pôde fazer, o teu Deus fará, eu vejo Deus te surpreendendo, boas notícias vão chegar para você, viu meu amor, recebe a palavra profética, boas notícias virão, onde Deus alegrará o teu coração, recebe essa palavra para a glória de Deus, que eles, é tremendo, é tremendo, esse cuidado, é tremendo, esse agir, é tremendo, Deus fazendo na nossa vida, tem horas que se fosse por nós mesmo, a gente pararia no meio do caminho, tem horas que se fosse pela nossa própria condição, sabe, se fosse pelo nosso, pelo nosso próprio empenho, a gente desistiria, porque verdadeiramente está difícil, é peso, é luta, é guerra, é vontade de chorar, tem gente aqui que às vezes tem vontade de se trancar no banheiro, sabe, fechar a porta, passar a chave, e ficar lá dentro, eu vejo alguém aqui que a vontade que você tem é de fazer isso, para alguém te chamar e você não responder de lá, para alguém te procurar e não te encontrar, eu vejo alguém querendo passar por uma porta, trancar, passar a chave e não sair de lá, como quem diz assim, eu quero ter paz, eu quero ter paz, tem alguém que tem ansiado pela paz, porque verdadeiramente você tem passado por guerra, e não tem sido fácil perseverar, não é Vânia, não tem sido fácil se colocar de pé, não é meu amor, tem horas, tem horas que só você e Deus sabe a luta que está aí, a guerra que você está enfrentando, ninguém compreende, também ninguém ajuda, mas Deus manda dizer que o céu por você já está se movimentando, você não vai ficar trancada aí, não, você não vai ficar presa no meio do caminho, não, o papai está dizendo para você, ele vai te levantar com muita ousadia, viu, eu vejo vitórias, eu vejo realizações e conquistas que Deus para tua mão trará, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, Sandra, muito obrigada, obrigada pelo teu superchat, levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre você aqui agora, onde o inimigo estava, achando que iria te vencer pelo cansaço, porque eu vejo ele colocando barreiras, bloqueios, os últimos dias parece, parece que todas as portas têm estado fechadas, parece que tudo que você tem gerado expectativa tem dado errado, só que Deus manda falar para você, que esse tempo difícil daqui a pouquinho será passado, viu, passado na tua vida, porque uma nova página, página de realização, de vitória, chegará, plantou em lágrimas, mas com alegria colherá, é o que Deus manda te entregar, toma posse, Larissa colocou, a minha vida financeira está difícil demais, levanta as tuas mãos, eu quero declarar porta de emprego para a tua vida, viu, meu amor, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, uma porta se abrirá para você, eu sei, eu sei que não tem condição, não tem possibilidade, eu sei que você já tentou de diversas formas, eu sei que você já bateu na porta, ela não se abriu para você, mas em nome do Senhor Jesus, surpresa o céu te fará, eu quero declarar que essa porta na tua vida se abrirá, e eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, uma grande reviravolta na tua vida financeira você viverá, Deus fala para você aqui agora, não baixa a cabeça não, não desiste agora não, porque eu sou contigo, onde o inferno tentou de todas as maneiras te parar, eu vou te fazer avançar, Deus fala para você nesta hora, um novo tempo, principalmente na tua vida profissional e na tua vida financeira você viverá, viu, eu vejo Deus escrevendo uma nova história, onde Deus manda dizer que a história passada só vai servir de testemunho para contar o quanto você superou e sobreviveu, porque só você e Deus sabe, o quanto você teve que suportar para chegar onde você está, e Deus manda dizer que não vai deixar o teu fim chegar agora, não vai deixar o ponto final ser posto agora, prepara o teu coração para avançar, é o que Deus ele manda te entregar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, é tremendo, é tremendo o cuidado, é tremendo o mover, é tremendo o agir dos céus para conosco, eu quero declarar sobre pessoas aqui agora, eu quero profetizar, é para você, então declara, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, você verá Deus cuidando de você, conduzindo a tua vida, abrindo portas, quebrando cadeias, rompendo cadeados, trazendo forças novas para você neste lugar, em nome do Senhor Jesus, onde Satanás pensou que você iria parar, onde o inimigo pensou que você iria retroceder, onde ele pensou que não havia mais jeito e nem solução para você, é onde Deus te honrará, recebe a palavra, toma posse, Juliana agarra a palavra profética, papai fala para você nesta hora ele te ajudará a avançar, L da garra a palavra profética em nome do Senhor Jesus, Deus manda dizer que um tempo novo para você chegará, onde o teu coração se alegrará, onde você festejará, eu vejo uma festa, eu vejo uma alegria, eu vejo uma comemoração, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, Giovanni, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora, o inferno não vai prosperar, não, os planos do inimigo não irão prevalecer, eu vejo o inimigo colocando as mãos sobre projetos que você já colocou em ação para tentar atrapalhar, levantando impedimentos e barreiras, mas Deus manda dizer que por terra toda barreira que o inimigo levantou cairá, Deus é contigo e te faz avançar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus querido, é tremendo, é tremendo, Deus está falando com você, declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, para quem está aqui pela primeira vez no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Clica aqui no botãozinho de se inscrever, vai ter um sininho, clica nele, vai ter todas as notificações, clica em todas as notificações e pronto, agora seja bem-vindo à família, para quem está aqui comigo nas redes sociais que não se inscreveu ainda no nosso canal, você está convidadíssimo a se inscrever no nosso canal do YouTube, já estou te esperando, é gratuito, soma com a gente que tem mensagens que são liberadas apenas para quem é da família e se você ainda não é, soma conosco, amém? Que papai do céu te abençoe poderosissimamente, queridos, é tremendo, é tremendo o cuidado dos céus, é tremendo o cuidado de Deus, sabe? Deus, ele não nos deixa morrer em lágrimas, a vontade do inimigo é nos lançar numa melancolia profunda, tem alguém que está aqui comigo que você tem entrado em um estado de, sabe, a beira da depressão, como se o teu coração se entristecesse, como se as tuas forças, sabe, se esvaíssem, como se, como se a tua alma desanimasse de um jeito que você não tem ânimo por muitas vezes, para fazer coisas simples do teu dia a dia, coisas básicas, e o que você precisa fazer, você faz como forçado, obrigado mesmo, que se você pudesse se não faria, tem gente aqui que sabe muito bem o que é levantar e não conseguir sair da cama, sentar para tomar um café e não conseguir levantar da meio dia, uma hora, e você ainda está lá, você está entendendo? Tem gente aqui que sabe muito bem o que é estar em um estado tão desanimado, que tem coisas que você diz isso não é normal, mas eu também não consigo lutar contra isso, mas eu também não consigo lutar contra essa situação, levanta a tua mão que eu quero profetizar que Satanás não vai te matar nessa depressão, levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar que o inimigo não vai te matar nessa melancolia profunda, eu quero profetizar que ânimo novo, forças novas o Senhor traz sobre a tua vida, você está entendendo? Poliana, levanta as tuas mãos que eu quero declarar, você vai ter ânimo para fazer as tuas atividades, sim, você vai ter ânimo para projetar, para sonhar, para trabalhar, para se esforçar, porque Satanás quer drenar as tuas forças, te trazer uma tristeza profunda no teu peito e fazer você desistir de tudo, mas você vai avançar, é o que Deus manda te entregar, recebe essa palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre pessoas, queridos, que estão com dificuldade, dificuldade, sabe, de levantar, dificuldade de fazer as suas atividades, dificuldade de, é, de ter uma perspectiva de futuro, dificuldade de ter esperança, coisas simples, por, muitas vezes tem se tornado impossíveis, sabe, tem gente aqui que, por, muitas vezes olha e diz assim, ah, eu estou sem ânimo para, sabe, para ir pegar um copo com água, para pentear o próprio cabelo, parece, parece um absurdo, é, mas tem gente que sabe que parece que tem uma tonelada nos teus braços, às vezes para pentear um cabelo é uma, é um cansaço, às vezes você está entendendo, para levantar e começar o teu dia pela manhã, é, querido, começar o teu dia pela manhã tem sido terrível, por muitas vezes das 5 horas da tarde, 17 horas, você ainda está da maneira que você acordou, se sentindo completamente inútil, improdutivo, cansado, frustrado, dizendo para Deus, Deus, por que que eu estou assim, eu vou ficar assim para sempre, eu não tenho forças, eu não tenho vontade, eu não tenho motivação, eu não tenho ânimo, eu não sei como lutar, alguém disse para Deus, disse Deus, eu não sei como lutar, eu não sei o que fazer, e Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, eu vou te colocar de pé de novo, eu vejo Deus levantando soldados caídos, eu vejo Deus fortalecendo pessoas enfraquecidas, eu vejo Deus trazendo alegria para corações chorosos, eu vejo o Senhor renovando o ânimo de pessoas que estavam sem forças para fazer nada, só você e Deus sabe, que você tem passado, ei, e ninguém te entende, ah, está com preguiça, não é preguiça, ah, está sendo encostado, não, você não é isso, ah, é porque não tem se esforçado, não é isso, há uma tristeza profunda dentro da tua alma, que muita gente não entende, há uma tristeza profunda dentro do teu coração que muita gente não te compreende, só que Deus manda dizer para você, ei, eu não vou deixar você morrer aí, eu não vou deixar você no fundo do poço, eu não vou deixar você na melancolia profunda, eu não vou deixar você na tristeza de alma, eu vou te levantar, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você, levanta a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus eu declaro, em nome do Senhor Jesus eu profetizo que você vai ver a tua casa, sabe, de uma forma diferente, a tua vida de uma forma diferente, as tuas atividades de uma forma diferente, haverá motivação no teu coração, o inferno não vai conseguir te paralisar, o inferno não vai conseguir fazer você parar de trabalhar, o inimigo não vai conseguir te colocar em cima de uma cama para você não mais levantar, eu declaro o ânimo novo sobre você, você crê nessa palavra, você crê nessa palavra, levanta a tua mão aí, recebe, você crê nessa palavra, então agarra a palavra profética em nome de Jesus e declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, glórias a Deus, queridos, como é lindo esse mover, esse agir de Deus para com a nossa vida, Valquíria, muito obrigada, meu amor, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus te abençoe poderosissimamente, você e a sua casa, declaro dez, cem mil vezes mais sobre você e eu profetizo que onde há uma investida do inimigo, um trabalhar do inferno, para tentar te paralisar, para tentar te prejudicar que caia por terra, que o mal seja completamente repreendido em nome de Jesus, é o que eu profetizo, vitória nas tuas mãos, toma posse para a glória do nome do nosso Deus, Rosimeire, obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, onde o inferno estava tentando decretar, dar um ponto final, determinar algo na tua vida, ele está muito enganado, vai voltar envergonhado, porque Deus manda dizer que a última palavra ainda é ele quem dá, eu vejo uma grande reviravolta, eu vejo um novo tempo, eu vejo vitória e grande alegria dentro do teu lar, vai ter motivos para comemorar neste lugar, viu, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, Raíza, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida, obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere de uma maneira tremenda, eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inimigo, toda obra do inferno, toda trama de Satanás, contra aquilo que é teu, que caia por terra, onde o inimigo estava pensando que iria te afligir, onde o inimigo estava pensando que iria colocar um ponto final, é só o começo, eu vejo coisas grandes que estão começando agora, eu vejo projetos em execução que estão começando agora, papai está dizendo assim para você, o inimigo não vai te parar e nem te desanimar, viu, você vai seguir numa potência total, porque Deus manda dizer que os teus braços, as tuas mãos, ele esforçará, eu vejo um trabalho que está diante de ti, que prosperará e muito neste lugar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Douglas, levanta as tuas mãos, obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida, que Deus abençoe sua vida de forma tremenda, poderosíssima, levanta assim vai, as mãos que eu quero declarar, dez, cem, mil vezes mais sobre você, que toda obra do inferno, todo projeto do inimigo, para tentar travar, bloquear, para tentar impedir você de obter vitória, que seja repreendido agora, declaro portas abertas, caminhos abertos e toda obra do mal, palavra contrária, palavra de feitiçaria, e de encantamento para fazer, com que tanto a tua família como a tua vida financeira venham estagnar, é o profetiz que cai por terra, tanto a tua vida financeira como a tua família, Deus manda dizer para você, que irão viver grandes avanços e realizações na face dessa terra, por estes dias, e não demorará, é o que Deus manda te falar, recebe a palavra, em nome do Senhor Jesus, Glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada, para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida de forma totalmente e completamente voluntária, é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplie, que Deus seja contigo, hoje e sempre na face dessa terra, Glórias a Deus, queridos, como é lindo o cuidado, o mover e o agir dos céus para conosco, como é lindo o cuidado de Deus para com a nossa caminhada, tem horas que a gente vai ser só lágrimas, só cansaço, sabe, tem horas que a gente vai querer desistir de tudo, tem horas que a gente vai querer jogar tudo para o alto, tem horas que nada vai fazer sentido para nós, mas é nessa hora que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele nos faz avançar, é nessa hora que nós precisamos entender que quando tudo perde o sentido para nós, Deus vem nos socorrer, porque Ele sabe o que nos aguarda lá na frente e a gente não pode parar, Betânia, o papai está dizendo para você nesta hora, você não pode parar agora, Ele sabe o que Ele reservou para você lá na frente, você vai chegar lá, viu, o papai está dizendo para você, você vai chegar a um pódio, onde neste lugar tem um troféu de vitória te esperando, sabe quando, sabe quando o atleta chega em primeiro, segundo, terceiro lugar e ele ocupa um lugar de honra e levanta um troféu de vitória, uma medalha, algo que simboliza a sua vitória, eu vejo algo nas tuas mãos que vai simbolizar a vitória que Deus te dará, Deus manda dizer assim para você, não desiste agora, você vai chegar lá, é o que Deus manda te falar, viu, recebe a palavra, toma posse, queridos, Deus está falando com você aqui agora, não fica só para você, declara aí, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, já deixa o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, viu, o Senhor, ele usa a sua vida para outras vidas, glórias a Deus, Erivaldo, levanta as tuas mãos e deixa eu profetizar sobre a tua vida, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, onde houve uma investida do inimigo, porque eu vejo lutas que não tem sido fáceis, guerras que verdadeiramente tem vindo como impedimentos, empecilhos sobre você, só que Deus manda dizer para você que ele não deixa você parar, por muitas vezes assim, uma investida do inimigo tentando te convencer que é melhor você desistir, mas Deus manda dizer que ele te faz avançar neste lugar, eu vejo Deus cuidando de ti, e Deus manda falar assim para você, aquieta o teu coração, porque abrirei os caminhos, as portas e trarei oportunidades que até aqui você não recebeu, tem surpresas de Deus que você viverá, tomará posse nas mãos, e Deus manda dizer que você vai comemorar, recebe a palavra profética em nome de Jesus, que eles é tremendo, Deus não nos abandona, declara aí, Deus não me abandonou, declara aí, Deus não me abandonou, Silvana, levanta as tuas mãos, Deus não te abandonou, viu? Eu vejo uma fase muito difícil, parece que você está no olho do furacão, sabe? Tem horas que as coisas estão mudando rapidamente de lugar, tem horas que as coisas estão, sabe, entrando numa bagunça tão grande que você não sabe onde está cada coisa, as coisas se misturam, perdem o sentido, é como se um vendaval passasse pela tua vida, só que Deus manda dizer assim para você, eu tenho te sustentado no meio dessa ventania toda, eu tenho cuidado de ti, não vou deixar você levantar a bandeira branca agora, porque eu sei o que eu reservei para ti, vou eu te honrar, vou eu fazer muito mais na tua vida, o inferno não prosperará, é o que Deus, ele manda te entregar, tem vitória dos céus chegando para a tua vida, prepara o teu coração, porque Deus manda dizer para você, que uma bandeira de vitória, ele está colocando nas tuas mãos, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, a Bíblia diz que Deus é Deus que transforma a tristeza em alegria, Deus é Deus que faz a estéreo dar à luz, o desenganado, viver anos saudáveis com muita vida, você está entendendo? Deus é aquele que faz o direito chegar na mão do injustiçado, Deus é aquele que levanta o menor e coloca sobre todos os grandes que estavam lá, eu não sei qual é o milagre que você vai receber, eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus operará, está ouvindo Elizabeth? Levanta as tuas mãos e recebe meu amor, recebe a palavra profética, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem esperado, mas eu sei de uma coisa, Deus manda dizer não temas, porque eu ainda sou Deus que opero milagres, eu vou te surpreender neste lugar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Sheila, levanta as tuas mãos, ela colocou, Deus abençoe sua vida missionária, amém meu amor, conte com as minhas orações, levanta aí as tuas mãos, eu declaro, eu profetizo sobre você aqui agora, onde o inimigo estava tentando, sabe, te paralisar, te entristecer, te ferir, eu vejo como se o inimigo tentasse muito te ferir com palavras, palavras de pessoas, sabe, de perto, só que Deus manda dizer para você que uma blindagem espiritual ele te dá, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, é tremendo, é tremendo, Ana Patrícia, obrigada, obrigada pela tua oferta, via Pix, declaro 10, 100 mil vezes mais sobre você, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus seja contigo, hoje sempre, em nome do Senhor Jesus, que haja portas abertas, caminhos abertos, e que toda palavra contrária, toda obra de maldição, obra de fente, saria, caia por terra, e que Deus faça prosperar as obras das tuas mãos, e te dê muitas realizações, na tua vida financeira, e dentro do teu lar, é o que eu profetizo sobre você, aqui agora, recebe a palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, Marília, levanta aí as tuas mãos, vai, deixa eu declarar, sobre você aqui agora, deixa eu profetizar, sobre a tua vida, descansa o teu coração, porque tem corações, que você não vai conseguir, trabalhar neles, mas Deus vai lá, por amor de ti, viu, eu vejo Deus, trabalhando em um coração, que está distante, Deus manda dizer, para você aqui agora, descansa, na minha presença, porque o que parecia impossível, ainda vai ser, um motivo, do culto de ação, de graça, eu vejo Deus, quebrantando um coração, de pedra, eu vejo Deus, transformando uma vida, eu vejo Deus, entrando com providência, para te dar a vitória, e Deus manda dizer, assim para você, eu sou Deus, que movo dentro do teu cenário, alguém, que o inimigo, tentou, usar como fantoche, como marionete, que o inimigo, tentou, sabe, manipular, o Senhor das garras, do diabo, vai arrancar, e eu vejo salvação, no meio dos teus, é o que Deus, ele manda te entregar, recebe, a palavra, em nome do Senhor Jesus, queridos, como é lindo, o cuidado, mover, o agir de Deus, para com a nossa vida, como é lindo, saber que Deus, cuida de nós, que Deus move, na nossa história, que não há impedimentos, que não há empecilhos, quando o nosso Deus, quer trabalhar, é difícil, é, por muitas vezes, dá vontade de chorar, sim queridos, por muitas vezes, dá vontade de desistir, sim, tem gente aqui, que já teve vontade de se trancar, e não sair mais de lá, sabe, se trancar dentro de um quarto, dentro de um banheiro, dentro de um espaço, para ninguém te achar, porém, Deus manda dizer assim, para você, eu não te chamei, para você estar escondido, eu não te chamei, para você estar privado, de tudo, eu não te chamei, para você estar, oprimido, pela situação, eu te chamei, para triunfar, e eu vou te fazer vencer, Agatha, levanta aí as tuas mãos, Deus manda dizer, que ele te faz vencer, neste lugar, não é fácil, mas te prepara, que testemunho novo, o Senhor te dá, toma posse, em nome do Senhor Jesus, desta palavra, glórias a Deus, queridos, o nosso Deus, ele cuida de nós, o nosso Deus, ele faz na nossa vida, sabe, ele vem ao nosso encontro, e Holanda, levanta aí as tuas mãos, eu vejo Deus cuidando de ti, eu vejo Deus entrando com provisão, Deus manda dizer, para você, nesta hora, estou quebrando correntes, por causa das tuas orações, eu vejo como se, várias correntes, se quebrassem, Deus manda dizer assim, fala para ela, que não é só um problema, que está sendo resolvido, são situações, que estão sendo solucionadas, e eu vejo como se, Deus quebrasse cadeias, que o inimigo tentou colocar, neste lugar, para te envergonhar, só que Deus manda dizer, nenhum dos teus, ficarão, ficará aprisionado, pelo inimigo, viu, nenhum dos teus, ficará aprisionado, pelo inferno, porque Deus vai libertar, recebe, a palavra profética, para a glória, e do nome do Senhor Jesus, queridos, é tremendo, há um Deus, que cuida de nós, há um Deus, que faz na nossa vida, há um Deus, que age, dentro do nosso cenário, sim, e papai, está dizendo assim, para você, papai, está dizendo, para a tua vida, Nádia, levanta aí, as tuas mãos, tem horas, que o peso de tudo, está aqui, nos teus ombros, te sufocando, tem hora, que o peso de tudo, sabe, está te pressionando, há uma vontade enorme, de desistir, de parar, de retroceder, só que Deus manda dizer assim, para você, eu te fiz forte, eu te fiz forte, não tão forte, que você não precise de mim, por isso, que tem momentos, que eu faço você entender, que as forças do teu braço, não serão bastante, apesar de você, ser uma pessoa, da linha de frente, apesar de você, ser uma pessoa, de resolução, tem coisas, que estão longe, do alcance das tuas mãos, e é proposital, para que você saiba, que Deus ainda, cuida de você, que Deus ainda, move na tua vida, que Deus ainda, age onde você, não poderia fazer mais nada, Deus, é Deus, para te socorrer, neste lugar, recebe, a palavra profética, para a glória, do nome do Senhor Jesus, querido, é tremendo, é tremendo, eu quero declarar, sobre pessoas aqui, agora, eu não sei qual milagre, que você está precisando, eu não sei, o que você está pedindo a Deus, eu não sei, o que você está dizendo, Senhor, me socorre, me ajuda, mas eu quero declarar, que onde você, tem colocado, a tua necessidade, diante do altar, o que você tem pedido, ao Senhor, você vai ver chegar, você está ouvindo, Joel, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar, sobre você aqui agora, deixa eu declarar, sobre você aqui agora, você verá, aquilo que é uma necessidade, hoje, aquilo que é uma necessidade, na tua caminhada, aquilo que é uma necessidade, que as tuas mãos, não podem fazer, por você mesmo, você vai ter surpresas, porque Deus trará, eu vejo como se o Senhor, sabe, carimbasse, eu vejo como carimbos, carimbos sendo postos, e Deus manda dizer, que vai te entregar, porque esse carimbo, de vitória, ele te dá, Jéssica, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, meu amor, essa chave, nas tuas mãos, deixa eu profetizar, essa chave, na tua vida, eu quero profetizar, que onde em você, não havia condição nenhuma, onde não havia, possibilidade, nenhuma, Deus manda dizer, que te socorrerá, você vai ver o céu, se movendo, dentro do teu cenário, você vai ver o céu, se movendo, dentro da tua história, Deus irá te socorrer, neste lugar, e a chave, que você precisa, que você jamais, alcançaria, pelas tuas próprias forças, na palma da tua mão, Deus colocará, recebe essa chave, de vitória, quero profetizar, sobre pessoas, que estão comigo, aqui agora, essa chave de vitória, sobre a tua vida também, eu não sei, se você está orando, por uma chave, da tua casa própria, eu não sei, se você está orando, pela chave, do teu carro novo, eu não sei, se você está orando, pela chave, do teu escritório, do teu consultório, sabe, do teu estúdio, do teu comércio, eu não sei, mas eu quero declarar, que em nome do Senhor Jesus, onde você tem colocado, uma petição no altar, para Deus te entregar, essa chave, em nome do Senhor Jesus, dessa chave, você tomará posse, Deus vai fazer, de uma maneira, que te surpreenderá, você pode até não ter condição, mas na palma da tua mão, Deus colocará, declaro, que você possuirá, tomará posse, receberá, essa chave de vitória, Janaína, agarra a palavra, toma posse, em nome de Jesus, Vinícius, toma posse, em nome do Senhor Jesus, uma chave, de um território novo, o Senhor te dá, eu vejo Deus ampliando algo, eu vejo Deus te abençoando, e expandindo, Deus manda dizer, que essa chave é tua, e ninguém, tomará, recebe, a palavra profética, Eliane, agarra a palavra, porque Deus manda dizer, que é chave de vitória mesmo, viu, chave de vitória, que você vai segurar, nas mãos, e consagrar a Deus, porque Deus manda dizer, que te entregará o lugar, recebe a palavra, toma posse, para a glória, do nome do Senhor Jesus, quer dizer, esse é o Deus que faz, esse é o Deus que move, esse é o Deus que age, na minha e na sua vida, Deus está falando contigo, então declara aí, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e se Ele está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, Delva, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe, que Deus seja contigo, que toda obra do inimigo, contra a tua vida, caia por terra, e que essa chave de vitória, que essa chave de realização, Deus coloque, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, é o que eu profetizo sobre você, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos, que são canais de bênção sobre mim, que me abençoam de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada, para quem está aqui nas redes sociais, talvez você chegou aqui agora, e deseja também, ser abençoador da minha vida, mantendedor dos nossos encontros, que acontecem, uma, duas, três, quatro vezes ao dia, todos os dias, de domingo a domingo, todo dia, o dia todo, sempre com uma palavra, sempre com uma oração, em prol da sua vida, e você, quer ser canal de bênção sobre mim também, é o m.natalialeandro, arroba, gmail.com, m.natalialeandro, arroba, gmail.com, que Deus abençoe, que Deus blinde as tuas finanças, é o que eu declaro, sobre todos, que são ofertantes, e dizimistas, no nosso ministério, glórias a Deus, queridos, Deus é Deus, que transforma, lágrimas, em sorriso, tristeza, em alegria, e eu sei que Deus, te trará motivos, para comemorar, esse tempo, vai passar, esse tempo difícil, ficará para trás, e você, dias melhores, viverá, você crê nisso? Então, recebe aí, toma posse, em nome de Jesus, queridos, deixa eu fazer, o que Deus colocou aqui, no meu coração, tem pessoas, que quando, quando eu falo, a respeito de, de ser canal de bênção, sobre mim, tem gente que se entristece, porque diz, nossa, eu queria, tem gratis, eu sei que você, honra a minha vida, eu sei que você, tem gratidão, por todo o tempo, dedicado aos nossos encontros, você é abençoado, pelas palavras, mas você se entristece, porque você, olha e diz assim, mas eu não tenho condição, gostaria, de fazer parte, daqueles que abençoam, daqueles que ofertam, daqueles que semeiam, de forma voluntária, gostaria de fazer parte, e você não pode hoje, eu quero que você, levante a sua mão, viu, porque eu vou lançar, uma palavra profética, específica sobre você, e em nome do Senhor Jesus, você vai voltar, para tanto ofertar, quanto dar testemunho, porque em nome de Jesus, a sua vida financeira vai mudar, amém, então deixa eu lançar essa palavra profética, eu profetizo, que em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, onde as portas estão trancadas, onde as portas estão fechadas, onde hoje você se entristece, porque por muitas vezes, coisas que você tem, tido desejo do teu coração, tem sonhado, tem projetado, tem estado distante, da realização, porque você não tem condição, de fazer coisas, muitas vezes, básicas, simples, isso tem te machucado, eu quero declarar, mudança na tua vida financeira, prosperidade, nas obras das tuas mãos, portas abertas, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, uma porta excelente, na tua vida, a tua vida financeira, vai mudar, você vai viver, abundância, onde houve escassez, e eu declaro, sobre você, que você vai voltar, para ofertar, e testemunhar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, onde estava faltando, vai sobrar, para a glória de Deus, recebe a palavra, para a glória do nome, do Senhor Jesus, nesta hora, quer dizer, esse é o Deus, que nós servimos, um Deus, que move na nossa vida, um Deus, que nos surpreende, um Deus, que age na nossa história, e Deus falou com você, aqui hoje, Deus falou ao seu coração, em algum momento, sabe, nesse encontro, então, agarra a palavra profética, e confirma com muita fé, aí, com teu, amém, amém, queridos, deixa eu orar, juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, quero apresentar a tua vida, a Deus aqui agora, amém, em nome de Jesus, para quem está aqui comigo, já deixa o teu like, envia a mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, para quem está pela primeira vez, aqui no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo, que não se inscreveu ainda, no nosso canal, se inscreva, tá certo, tem um botãozinho aqui embaixo, é gratuito, clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações, e seja muito bem-vindo, para quem está nas redes sociais, que ainda não faz parte, da família YouTube, Natália Leandro, soma conosco, a gente ora uns, pelos outros, e eu tenho certeza, que Deus falará, e muito contigo, nos nossos encontros, então já estou te esperando, tá bom, vou olhar quem está vindo, daqui para cá, vem dando glória a Deus, e aleluia, glórias a Deus, queridos, coloca teu pedido, quero te apresentar a Deus, unindo minha fé com a sua, vamos unir fé agora, vamos unir os nossos propósitos, vamos clamar, em nome de Jesus, porque eu sei, que o Deus que nós servimos, opera milagres, então oremos, em nome do Senhor, Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Paizinho, só o Senhor para nos ajudar, quantas vezes Pai, nós estamos cansados, entristecidos, tristonhos, melancólicos, sim, quantas vezes, meu Deus inimigo, quer nos derrubar, no poço da depressão, para a gente não levantar mais de lá, mas em nome de Jesus, eu te peço, enche o nosso coração de alegria, de motivação, de determinação, traz novos projetos, uma nova visão, novos planos Deus, coisas que nos façam, saltar, coisas que nos façam vibrar, coisas, meu Deus, que venham do teu coração, para nos alegrar, nós te pedimos Senhor, renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa vida, renova o nosso ânimo Pai, Paizinho, eu não sei o que essa pessoa, está colocando aí nos comentários, não sei o que ela está pedindo, como um pedido de oração, mas eu sei que o Senhor, é poderoso para operar, eu quero unir minha fé, com a fé desta pessoa agora, eu quero te pedir, visita Senhor, esta petição, visita este pedido de oração, e concede o desejo do coração, faz com que esta vitória, este milagre, faz com que Senhor, esta providência, venha chegar nas mãos desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro, Pai, eu quero apresentar, todos os ofertantes e dizimistas, no nosso ministério, pessoas que são abençoadoras, da minha vida, canais de bênção sobre mim, mantenedores dos nossos encontros, eu quero te pedir Senhor, uma bênção especial, sobre as finanças deles, cada um deles, Senhor, derrama das tuas bênçãos, faz com que as obras das mãos, venham prosperar, expande cada vez mais, abençoa cada vez mais, onde havia prejuízo, que o Senhor, venha fazê-lo lucrar, onde meu Deus, Satanás estava trazendo, portas fechadas, quebrando o fluxo, que em nome de Jesus, as coisas venham se movimentar, e prosperar, declaro prosperidade, sobre a sua vida, que agora em nome de Jesus, recebe aí do outro lado, Paisinho, toma nossa vida, nossa casa, nossa família, nas tuas mãos, e faz o teu querer, a tua vontade, abre portas Senhor, fecha a sepultura, livra das mãos do inimigo, entra com misericórdia, restituição e restauração, dentro do lar, nos colocamos diante de ti, te pedimos, nos abençoa de forma poderosíssima, Senhor, ser conosco em tudo, em nome de Jesus, é o que te pedimos, e te agradecemos, se você crê e ora comigo, confirma, aí com o seu, amém, amém, queridos, que Deus abençoe muito, beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus, amém. 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 Amém.